Fala galera, bem-vindos ao vídeo de hoje, vídeo de domingo né, é Free Fire, mas eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, dependendo da perspectiva. No próximo domingo eu vou começar a trazer outros jogos todos os domingos, então vai continuar tendo Free Fire, mas também vai continuar tendo outros jogos, inclusive um jogo muito sensacional que eu cheguei com meu irmão de zoológico, se você não viu, tá lá no canal dele, por sinal, passa lá e vê, claro, por favor. Eu vou jogar umas outras coisas também, tipo Fortnite e tudo mais, mas vai ser todo domingo, todo domingo vai ter jogo diferente pra gente. Então se você quer começar esse domingo com um jogo diferente e começando com Free Fire né, vem comigo, dá um like, ativa o sininho, comenta, se inscreve no canal e bora. Estamos aqui galera, a gente tem que identificar o pet fanfarrão, o pet que tá fazendo farra por aqui. Ai eu não sou pet fanfarrão, eu queria mó ser o petinho fanfarrão, mas eu sou um gatinho, gatinho eu gosto, eu vou ficar bem longe cara, não quero morrer tão cedo. Não quero morrer tão cedo. Não vou pular, vou pular, não vou botar em ninguém, tá doido? Não sei nem porque ele parou o jogo, esse boi de bota. É lógico que não é ele, a não ser que ele tenha comido alguém que não fui eu, tipo, mas ele não comeu ninguém mano. O 5 já não é, o 5 já não é, você é um grandalhão, deve ser um, deve ser você. Eu vou ficar, não, 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 sai, sai da minha arabiola, sai que eu não quero você perto, você tá bem estranho. Sai, sai, ele tá vindo atrás de mim, 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 mano eu acho que é ele. Ai cara, sai pra lá velho, como é que eu, aí pronto, isso, chamado iniciado urgente. Isso aí, seu filho de uma égua. É o 1. Vai me tirar, velho, se eles me tirarem eu não vejo a nota não. Ah, velho, tiraram eu, eu, essa nana, essa capeta aí, como que é eu? O cara ficou muito bravo, mano, botar, vamos ver se era ele mesmo. Viu, eu falei que era ele, eu falei que era ele, eu falei que era ele, eu falei que era ele. Ele ficou muito bravo, cara, porque ele ficou, ele ficou atrás de mim, ninguém vai ficar atrás de mim, mas, credo. Eu não vou ter, gente, se eu acabar, tô aqui aqui pra derrotar, tô aqui aqui pra começar uma crise. Comecei a crise, gente. Vai. Ai, que bonitinho, olha o que que eu sou, gente, eu sou um gambazinho, que coisa mais fofa. Vamos, gente, vamos, 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 vamos matar. Ai, meu coração tá acelerado. Ai, meu coração tá acelerado, mano. Ai, que não tem ninguém, o que que eu posso matar? E tem gente atrás de mim, então, né, eu não posso matar ninguém, porque a pessoa que tá atrás de mim vai ver que eu matei. Assim, vai, mas já? É o 4, é o 4. É o 4? Confia, confia, tio, confia. Ai, meu Deus. Talvez eu devia ter votado nele. Talvez eu devia ter votado nele, porque seria muito mais fácil de ganhar. Agora vai ser muito mais difícil, sacou? Foi ótimo. Eu vou votar, gente? Não, 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 não. Ele vai do meu corpo, ele vai do meu corpo. É o 3, cara. Tinha um cara morto lá no lado e ele tava saindo de lá, mano. Mano, é o 3, cara. Mano, é o 3, cara. Mano, você tava saindo da porta, cara, e tinha um cara morto lá dentro. Mentira. Perdemos. Era o 8. Eu sou oito É você, é o dez Eles não podem me ouvir falando, gente Eu não posso falar Porque senão eles não me ouvem E se eu travar a voz deles, eu não consigo mais ouvir, sacou? Eu não queria matar o dez Porque o dez parece ser queridinho Eu não queria matar o dez Vamos ver quem que eu vou matar, gente Ai, meu Deus, eu preciso Vamos, vamos, vamos que a gente ganha Aqui tem um carro É o dez? É o dez, tá, botei no dez, então Não sou eu, não sou eu Quero trocar o... Gente, isso é impostor É assim, eu vou fazer o quê? Era eu, gente Foi da hora, valeu, tamo junto Ai, mano É assim que se ganha, velho Não tem outro jeito de ganhar, mano Ai, eu quero jogar de novo Só mais uma vez, vai Só mais uma vez Treinamento Ai, não é treinamento, não Personalizada Liga do farrapete Vamos ver se eu consigo entrar nessa aqui Cris, começa em 19 segundos, gente E eu sou um pandinha Ai, eu sou cientista Tudo bem, vamos lá Quem que vocês acham que é o impostor, galera? Eu não sou mais Eu acho que é esse set Tá muito paradinho pro meu gosto Sai Ou é um Sai Eu acho que é um, mano Um tá atrás de mim Sai Sai Os fanfarrões iniciaram uma crise Complete as tarefas agora Calma Não, sai, sai Sai de mim que eu tenho medo Eu tenho medo de qualquer um Seu impostor aqui Os fanfarrões iniciaram uma crise Não, eu não morri Não, 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 não Não pode ser que eu tenha morrido Eu sabia que era um Eu sabia que era um Eu tinha falado que era um Mano Não, não Se você me matar na hora que eu me liberar, véi Não, véi Sai 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 É um, mano É um, é um, é um É um, é um, é um, é um, mano É um É quem? É a Thay Não Eu? É, você ficou esperando eu sair do Do, da armadilha Lá da boca do leão, ó É eu, mano Achei que eu teve um tiro, xizum Pois é Não Que tiro Eu xizum aqui Eu tô vendo cachorro pet Andando pra todo lado O cara tá mais perdido do que tudo, velho Ah, não era a Thay, mano Sério que eu errei? Ah, desculpa, Thay Foi mal É que você ficou me esperando sair Então você queria me ajudar, mano Ah, desculpa, velho Ei Amar Não, 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 não Não é possível Não é possível Não Ele me matou Vocês não tão entendendo É o 4 Ah, agora entendi Esse cara mais Tá mais perdido que segue direita aí Alguém mata esse 3 Pelo amor de Deus Matem o 3 Matem esse 3 Matem o 3, cara Matem Matem o 3 Vamos lá Vamos lá, então Vamos, vamos Tadinha do meu pandinho Tadinha Não teve nem tempo de sobreviver Oxi Oi, 10 Ai, mas de novo esse cara É o cachorro É o cachorro Isso, tira ele É o cachorro Mata ele Mata isso, 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 mata Você tá falando que eu fiz nada Eu tô andando aqui Pelo igual doido Ai Gente, vocês tão muito devagar Muito devagar Muito devagar Muito devagar Muito devagar Não é assim que se jogam Vai, galera Vai 4 Pelo amor de Deus Mata o 3 Por que o 4 Não tá matando o 3 É porque o 4 e o 3 São coisa Então ele tá se fingindo de bobo Agora eu entendi a tática dele Não é possível Cara, agora eu entendi a tática de você 3 Você é muito sacana, velho Ele só tava se fazendo de quem não sabia jogar, velho Queimou com dó dele que não sabia jogar Tá rindo igual um condenado ali Bora, Thay Bora jogar de novo Não é possível mesmo Agora a gente é cientista De novo Queria ser fanfarrão, Free Fire Os fanfarrões iniciaram uma crise Ai, meu Deus Não, não, não Eu vou ter Eu vou ser comida pelos pés de novo Vem, vem Vamos fazer Usar Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Pronto, completei Não, não Não, não Não, não Eita Mas já? Mas não morreu ninguém Não vou botar na Thay de novo De novo como eu fiz antes E daí, tipo Ficar com a consciência pesada Que não era ela todinha Ninguém foi botado para sair Ai, deixa eu correr Até nada foi a batida A visão tá embaçada Eu vou ficar aqui perto do botão Eu tô perto do botão Se alguém vier me comer Eu tô perto do botão Ai, ai O 8 não é Ô, 9 Eu acho que é você, 9 Esse 5 tá muito chato, véi Eu tô chata Tô sendo sincera Quem foi? O 9, né? Vem cá, 9 Vem cá Ai Acho que eles ficaram bravos comigo Não é possível Falou muita merda Não falei não Falei Falei que você era o impostor E eu tava certa E ninguém votou nele Isso que eu avisei vocês Que ele era o impostor Pessoas não seguem a minha cal Não seguem a minha cal E morrem Não seguiam a minha cal Ai, ai Enfim, gente Se vocês gostaram do vídeo de hoje Dá um like E próximo domingo Vai ter um negócio muito massa Que eu fiz com o meu irmão de zoológico Aham Até o próximo vídeo Beijo Tchau Au